o maçarico é mais rápido olá pessoal tudo bom hoje eu tô aqui na casa da minha mãe eu vou mostrar pra vocês aqui como que é que a gente tô aqui na casa da minha mãe vou mostrar pra vocês aqui como que é que a gente cria que os frangos da granja porque eu a gente aqui em casa não gosta daqueles frango comprar do mercado eu gosto nós gosta se franquica a carne é mais durinha vou aqui no quintal mostrar aqui pra vocês aonde que é que nós criamos aqui pra vocês ver que meu pai fez uma casinha aqui para nós criar a gente compra 20 25 aí junta eu minha mãe e minha irmã nós cria junto aí nós nós criamos aqui nesse barracão aqui ó hoje aqui tá sujo porque ela tá batendo neles aí não limpou aqui mas minha mãe barra que todo dia rapa bosta deles aí coloca casca de arroz aqui no chão minha mãe já tirou já para jogar fora porque agora só daqui mais um dia que ela não vai comprar para criar de novo e assim que aqui ó aí aqui é o lugar a gente coloca água e bebe muita água ainda mais que gente coloca ração presa como dia e noite aí também é melhor porque criado assim casa não tem implica remédio nem nada né é mais natural só a ração mesmo e o concentrado aí elas compraram 25 dessa vez a gente aí estão matando ele é aqui que a gente a gente cresce agora vou mostrar para vocês aí como que é que faz o abate deles é que meu pai também tem aqui no quintal também ele queria as caipiras mesmo as caipirona mesmo fica solta no quintal essas essas aqui ele queria mais para botar mesmo para a gente pegar o ovo essa ali ó porque é a comprar delas caipira para criar não dá muito lucro não porque o tempo de abater elas é mais longo e aí gasta mais mas é a ação né então compra mais para de vez em quanto mais comum mais para botar mesmo ele já tem uns pintinho aqui aqui tem uns pintinhos é o que eu tiver maiorzinho minha mãe desce o chão agora fica aqui dentro aqui essa daqui essa galinha que tem piada ea fica presa aqui até ela acabar o foco aí essas essas daqui de fora elas comem aqui aqui dentro aqui do desse tem até um novo ali ó um já botou ali ó ó o ovo no cantinho tem mais dois aqui depois tem que vim cá colher esses outros aí aqui ó o pneu delas bebê água meu pai todo dia lava isso aqui bota água aqui aqui tem mais o aqui tem mais os vinhos em que meu pai faz eu peço botar é essas as caipiras aqui de fora solta pessoal da grande que fica lá pra gente engordar aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que é que as faz aqui a minha mãe bota aqui o fogão duas bocas com a água aqui ó fervendo essa água que tá suja assim que ele já já mataram os nove já aí tá fervendo aqui já pode colocar ele dentro para tirar a fervendo aí eles tem muita força esses pintinho aí essa aí essa coloca ele dentro do saco eles tem força desse pintinho esses frango da grande aí aí faz um buraquinho lá no saco parece ficar mais fácil pra lá quando segurar eles se não eles quebram as asas quebram as pernas aí minha mãe é fica de jeito minha mãe vai e aí mata eles assim espera o sangue sair tem uns que tem muita força eles dá cada salavanca ali no braço e aí começa começa tem que segurar forte olha lá tanques é forte aí já mataram mais mais dois aqui hoje ela vai matar esses 25 tudo aí compensa roberta é o tanques é forte ó compensa criar quanto que é que você gastou de de ração quanto que saiu cada um então compensa muito porque além de você comer uma coisa que não vai ter veneno é a gente comprou 25 pintinho é vai sair a 19 reais cada frango contando tudo os tratos e o pagando os pintinhos já vai sair a 19 reais cada frango e ter frango aqui de peso que nós pesou teve um que pesou 3 kg e 800 quase 4 kg e o que que é o trato o trato é mínimo moído e ração concentrado aí a gente dá é dois por um é dois quilos diminuído para um quilo de ração aí quantos dias que ele ficou foi 45 dias certinho do dia que a gente comprou a gente calma aí 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 você coloca quanto quanto que é você coloca dois por é você compra o ração a ração e o concentrado é dois quilos de milho moído e um quilo de concentrado e esse aqui foi 45 dias certinho e 45 dias já tem frango pesando quase 4 kg aí tem um tamanho aí o tamanho bem você vê ó fica esse aqui dá uns quase 4 kg desse frango e é um frango sardinha né sem veneno 100 sem veneno nenhum é só com o concentrado mesmo e o milho moído e arrasar a carne de zé bem vai gostosa né depois que está lá minha mãe aí minha mãe secou lá e dá uma solta dígeles num pedacinho lá eles dão uma andadinha para a carne ficar mais firme, aí fica mais gostoso do que aqueles que comprar do mercado. Agora eu vou mostrar o próximo passo aqui para vocês aqui do que elas vão fazer aqui, aí agora elas colocam ele lá na água quente lá, depois que está morto já, para poder a pena ficar molinha para despenar ele, tem que tomar muito cuidado para poder a água muito quente aí agora minha mãe começa a despenar ele, aí fica molinho para tirar a pena, aí tem que ficar bonito por baixo de lá, a pele limpinha, ainda mais agora que as coisas tudo subiu, tudo está caro, compensa muito você criar uns pintinhos desse jeito. Aí vai colocando tudo ali, aí você só coloca na água quente assim e ele tem que ter uma pessoa para ir já despelando, senão eles encroam. Então ela já colocou aquele ali que ela vai despelar, essa aqui minha mãe está despelando e aquele outro lá na bacia meu cunhado vai lá despelar ele agora. Aí ó, depois tem que depois tem que sapecar isso. Aí eu vou mostrando passo a passo para vocês aqui. Eu estou fazendo um almoço aqui em casa, na casa da minha mãe, quando ela está arrumando aqui, nós já está fazendo um fritinho hoje, vou mostrar para vocês aqui. E aí, ela já está fazendo um almoço para nós almoçar, olha o tamanho da colchona do bicho. Aí para vocês verem, olha, essa está ficando limpinha, olha, aí depois olha que sapecar ele, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Depois desse procedimento aqui, tem que sapecar ele, sapeca ele e como é muito, sapeca no maçarino, mas quando é um frango só sapeca na boca do fogão mesmo. Vou mostrar para vocês. Aí depois que ele despelou ele tudinho, o pé fica por último, tá vendo esse corão aqui ó, tem que tirar para limpar direitinho, aí tem que moiar lá de novo na água quente. Aí moia lá bem moiadinho, aí vai e tira rápido, aí vai e tira rápido lá ó, que aí sai tudinho ó, tá vendo? Que aí vai e aí vai e aí vai e aí vai e aí-mail o pé dele. Quantos que saiu cada pintinho pequenininho quando você comprou Roberto? R$3,20 Foi R$3,20 cada pintinho Cada pintinho pequenininho Até que essa sacola não tá cabendo mais não, Daniel Ele saiu a R$19,00 já contando o valor do pintinho, viu? R$3,20, mas o trato saiu a mais R$16,00 R$16,00 Contando tudo que deu R$19,00 Vai matar mais quantos, hein? Não sei se nós vamos matar aí Aí, pessoal Agora nós vamos sapecar eles Só para o maçarico, que é mais rápido Coloca eles aqui, ó Porque depois eles vão ser lavados Por isso que eles estão no chão O chão tá limpinho Aí vai sapecar eles Depois lava eles com bucha, tudinho O negócio é pé capô E aí E aí Aí depois que sapecar eles desse lado Vira eles com sapecar do olho Aí agora já virou eles ao contrário Agora sapeca eles de cá Aí depois é só lavar eles Só pega eles para queimar as peluchinhas A papelinha dele Para ficar mais durinha E aí 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 E aí